Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando, e se vocês chegaram até aqui é porque ficaram curiosos de saber a resposta da pergunta que está escrita aí na abertura do vídeo. O que o Dalai Lama e o Herman Hesse tem em comum? Bem-vindos! Eu queria então conversar um pouquinho com vocês sobre o tal do assunto que liga o Herman Hesse e o Dalai Lama. E para quem já leu um dos dois autores já sabe que o que liga essas duas pessoas é o budismo. Então hoje eu gostaria de indicar para vocês seis livros que de alguma maneira falam sobre esse assunto, falam sobre o budismo. Claro que vocês já perceberam que a gente vai falar de religião, mas vocês também já perceberam que a gente não vai fazer pregação. Então eu vou mostrar para vocês que a gente pode falar sobre uma religião sem ser religioso. E por que eu acho isso importante? Eu acho importante a gente falar sobre as religiões e conhecer pelo menos as maiores religiões do mundo, budismo é uma delas, porque se a gente tira a influência da religião e tira a história da religião das civilizações, cada uma das civilizações tem a sua própria religião, então se a gente tira isso não vai sobrar muita coisa da história. Dando um exemplo sobre a história do ocidente, se a gente tirar a história do cristianismo e toda a moral cristã da história ocidental, a gente vai ficar boiando, vai faltar muita coisa para a gente entender quais foram as motivações de muitos fatos que aconteceram na história da humanidade ocidental. Por isso eu acho da importância da gente conhecer a história e os fundamentos de algumas religiões. E eu já vou começar falando sobre a biografia do Dalai Lama, essa daqui foi escrita pelo Mayank Shaya, que é um jornalista. Quem pediu para ler essa biografia foi a Leila Catozo, ela tinha na estante dela, então nós lemos essa biografia juntas. Ela fala sobre o homem, o monge e o místico e é uma biografia autorizada, escrita por um jornalista, então esse é o tom dessa biografia, um tom meio jornalístico. Vai falar sobre o homem, então vai falar sobre quem foi, ou quem é, desculpa, o Dalai Lama, ele está vivo ainda, né? Quem é esse monge, o que significa ser o 14º Dalai Lama e vai falar um pouquinho sobre o misticismo que envolve essa figura. Eu acho que o misticismo é o que ele menos vai falar, o que ele menos vai abordar, ele vai falar bastante do homem e do monge, né? Bom, sendo esse tom, tendo esse tom jornalístico, a gente já sabe que não vai ter um grande aprofundamento histórico, nem um grande aprofundamento religioso, mas eu acho que é excelente para a gente conhecer quem é o Dalai Lama e qual a importância dele. Então, vamos começar falando um pouquinho quem é o Dalai Lama, né? Ele é um monge tibetano, ele nasceu, cresceu, se formou no Tibete e ele realmente é o líder religioso dos budistas tibetanos. Ele é o 14º Dalai Lama. Dalai Lama é essa figura religiosa, é esse guia espiritual que nasce e renasce periodicamente no Tibete, né? Para ser o líder, não só religioso, mas também o líder político desse povo. Hoje o Dalai Lama continua sendo o líder religioso, mas deixou de ser o líder político, porque o Tibete foi o culpado, entre os anos 1940 e 1950 e alguma coisa, pela China, tá? Eu não lembro exatamente a data. O Dalai Lama foi obrigado a se exilar, ele desde 1959 está definitivamente exilado na Índia, mas ele não deixou de influenciar espiritualmente o seu povo, muito pelo contrário. Eu acho que quem quiser complementar a leitura, ou quem quiser simplesmente ler uma coisa mais breve, pode ler esse mangá aqui do Tetsu Saiwai, que é o 14º Dalai Lama, é um mangá, tem em português esse daqui também. É uma leitura muito gostosa e que complementa mesmo a biografia e também dá destaque à ocupação chinesa. Aqui vocês vão ver um pouquinho mais da ocupação chinesa, inclusive visualmente, né? Então, eu acho que é uma leitura muito interessante, tá? Inclusive para jovens, né? Para adolescentes e jovens que quiserem se interar sobre o assunto. O Tibete é um cisco dentro do cenário político, mas eu acho que dá para a gente entender um pouquinho como foi que o Dalai Lama ficou conhecido, por que algumas figuras conhecidas no mundo, inclusive no mundo artístico, defendem o Dalai Lama, defendem o povo do Tibete e defendem a sua crença, a sua religião, coisa que a China, infelizmente, não tem feito. Tudo que a China tem feito é tentar destruir a cultura tibetana. E o Dalai Lama tem feito exatamente o contrário. Ele tem feito, junto de uma equipe muito grande, que ele tem agariado ao longo dos anos, é tentar preservar a cultura tibetana fora do Tibete, para que algum dia a China, saindo do Tibete, eles possam voltar com tudo que eles preservaram, possam voltar para o Tibete e refazer o país. O terceiro livro que eu quero indicar para vocês, esse escrito pelo Dalai Lama, é Universo em um Átomo, a convergência da ciência e espiritualidade. Eu vou deixar a capa aqui para vocês verem. Esse livro é muitíssimo interessante. O Dalai Lama vai contando aqui, desde o início, como foi que ele se interessou por ciência, o que ele entendia quando era pequeno por ciência. E aí sim, vocês vão poder entender o que um monge budista no Tibete estuda, qual que é o estudo dele, porque eles estudam a vida inteira. Então, você vai ver a formação de um monge budista. Ele vai falar aqui do encontro com a ciência, quando foi que ele realmente entendeu o que era a ciência, a importância da ciência. Ele vai falar aqui da visão budista, da física quântica, do Big Bang e do início do universo. Ele vai falar da evolução, ele vai relacionar a evolução com o karma. Vai falar de ética, da nova genética. E aí ele fecha falando de ciência, espiritualidade e humanidade. Para o Dalai Lama, a ciência prevalece. Então, vamos dizer assim, claro que todos os conceitos morais do Dalai Lama e dos budistas são fundamentados nos conceitos morais do budismo. Mas o Dalai Lama diz o seguinte, tudo aquilo que a ciência consegue provar, a gente tem que aceitar. Então, é muitíssimo interessante esse livro. Eu acho que dá uma visão bastante ampla de quanto o Dalai Lama é um monge budista de mente absolutamente aberta. E ele faz isso com todos os seus adeptos, faz com que seus adeptos tenham essa aceitação da ciência como algo que propulsiona a humanidade. O quarto livro que eu vou indicar para vocês chama A Doutrina de Buda. Eu vou deixar a capa aqui porque eu não me lembro mais do nome do autor. É um livro fácil de encontrar em português, vocês encontram inclusive em PDF. E como o título já diz, ele vai trazer um pouquinho do que significa o budismo. Inclusive, contando um pouco da história do Buda Sakyamuni, que é o Siddhartha Gautama. A história do Siddhartha, que é o Buda histórico, é uma história que foi passada oralmente e que hoje já se comprovou que ele existiu historicamente. numa região da Índia, se eu não me engano era uma região próxima ao Nepal e ele foi um príncipe. Quando o Siddhartha nasceu, um oráculo fez uma profecia dizendo que o Siddhartha seria ou um grande líder, um grande monarca ou um grande líder monge. E o pai dele, com medo que ele fosse um monge, meio que aprisionou o Siddhartha dentro das quatro paredes do palácio e fez com que ele conhecesse apenas as coisas que existiam ali dentro. E claro que quando o Siddhartha ficou adulto, mesmo depois de casado, ele queria saber o que existia do outro lado do muro. E um dia ele fugiu e foi conhecer o mundo lá fora. E aí ele entrou em contato com quatro coisas que fizeram com que mudasse a vida dele. Então ele entrou em contato com a fome, com a doença, com a morte e com a velhice. E aí ele abandonou a vida no palácio e foi viver junto de outros monges para tentar entender qual era o sentido disso tudo, qual era o sentido do sofrimento. E aí ele criou então aquilo que ele chamou de as quatro nobres verdades. Ou seja, a verdade do sofrimento, a verdade da causa do sofrimento, a verdade da extinção do sofrimento, a verdade do caminho de oito aspectos da extinção do sofrimento. Bom, depois de toda uma andança, durante oito anos, em que ele quase morreu por causa de jejum, por jejuar, ele descobriu então que tudo que ele tinha feito até então não iria trazer a resposta para ele, porque a resposta estava dentro dele e a resposta era o desejo. Enquanto ele sentisse desejo, ele sofreria. Então, ele começou a entender que somente o desapego às coisas que são humanas e que, na verdade, ele dizia que não existem, que são ilusões, só o desapego a essas ilusões é que faria com que o sofrimento cessasse. Você iria morrer, você iria estar doente, você iria envelhecer do mesmo jeito, só que o sofrimento em razão dessas coisas cessaria. E eu acho que esse é um dos grandes fundamentos do budismo, esse desapego das aflições humanas, esse desapego que vai fazer com que você sofra menos, com que você entenda as causas que trazem como efeito o sofrimento. Então, essa coisa da causa e do efeito é muito forte no budismo. Todo efeito tem uma causa, todo acontecimento tem um porquê. E esses porquês sempre são causados por você. Enquanto você se apegar às coisas que são ilusões, ilusões humanas, você vai continuar sofrendo. Então, você e somente você é que pode cessar o sofrimento. Claro que aqui o Buda vai dar os oito aspectos da extinção do sofrimento, que são os oito caminhos que você tem que tomar para cessar esse sofrimento. Então, existe toda uma regra, existem regras de vida, de conduta e de moral que você tem que seguir para que essas aflições mundanas cessem e você cesse o sofrimento. Eu vou até ler uma passagemzinha aqui que é o seguinte. Ele fala, E aí vem o conceito que, Enquanto eu conversei bastante com a Leila sobre isso, porque a Leila é cristã, então ela tem bastante dificuldade de se desapegar desse conceito, que é o conceito de Deus. Enquanto para os cristãos, tudo vem de Deus, é Deus que rege a sua vida, vocês viram aqui, para o budista, quem rege a sua vida é a sua mente, é você. Para os budistas, a existência ou não de um Deus ou de mais deuses é secundário, não é irrelevante, é secundário, porque quem comanda a sua vida é você, é a sua mente. E outra coisa interessante de notar é que o Buda, como figura histórica, é uma coisa. Agora, o estado de Buda é o estado de iluminação, que somente algumas pessoas conseguem, algumas pessoas que conseguem trilhar esse caminho, das oito nobres verdades, que conseguem a iluminação. E aí consegue cessar o karma, consegue sair da roda da vida, então tem todas as implicações, até chegar na iluminação, que é o estado de iluminação, que é o estado de Buda. Então são duas coisas diferentes, o Buda histórico e o estado de Buda. Bom, gente, eu fui ligar a luz, porque já está anoitecendo aqui, tá? Bom, então é isso. Onde eu estava? Ah, então, o Dalai Lama seria, então, uma pessoa iluminada. Ele já estaria num patamar acima, inclusive não necessitando mais retornar a essa vida, porque a encarnação é uma coisa presente na doutrina budista. Não só a encarnação como ser humano, mas qualquer espírito pode reencarnar como qualquer coisa, inclusive como um animal, até mesmo como uma pedra. Essa é a importância dos seres vivos como um todo para os budistas. Uma das razões pelas quais eles não comem carne, porque você estaria matando um outro ser vivo para sobreviver. Então isso dentro da doutrina budista não cabe. E o Dalai Lama, então, seria um ser iluminado, que não teria mais necessidade de voltar para esta vida, mas que volta por livre e espontânea vontade para ser um líder espiritual e tentar levar as pessoas a trilhar esse caminho das oito nobres verdades e, portanto, cessar essa vida de ilusões e diminuir o sofrimento da humanidade. Agora eu gostaria de falar de mais dois livros e nesse sim vocês vão poder ver o que eu diria assim o budismo em ação. Um deles é relatos de um gato viajante, eu já falei desse livro aqui, quando eu falei do projeto Lendo Japão e eu vou deixar passando nos cards. O Satoru, que é o dono do gato viajante, ele é um zen budista, porque no Japão o budismo é o zen budista e que é praticamente o mesmo budismo, que tem os mesmos fundamentos. Eu acho que a grande diferença do zen budismo é que ele é menos fundamentado no canon, ou seja, nos escritos fundamentais deixados pelo Buda e ele é mais fundamentado na prática. Bom, o Satoru passa por situações de grande sofrimento e a maneira como ele encara esse sofrimento é que faz com que a gente entenda o que é ser um budista. Ele é um budista no termo estrito da palavra. Ele vai passando ali, ao longo do livro, como é que ele encara o sofrimento e isso faz com que ele compreenda as causas do sofrimento, entenda os efeitos e encara esse sofrimento com menos dor. Eu acho que ele está, na minha opinião, à beira de um ser iluminado. Aquele é um personagem diferenciado dos outros personagens do livro. Quando você vai entendendo o que a escritora quer dizer ali com os acontecimentos, com a maneira de encarar os acontecimentos e colocando conceitos budistas nas entrelinhas, o livro fica muitíssimo interessante, além de ser lindíssimo, né, gente? O livro é lindo, tá? E, finalmente, depois de duas horas de vídeo já ter escurecido e ter que ligar todas as luzes aqui, nós vamos falar do Siddhar, tá? O último livro que eu quero indicar que é o livro do Herman Hesse, que é um livro cinco estrelas, dez estrelas, vinte estrelas. Ele é maravilhoso, esse livro. Não só porque ele fala de conceitos budistas, mas simplesmente porque ele questiona alguns conceitos budistas. Mas a aplicação desses conceitos para a vida dele se data. Que não seria ou não teria a vocação de monge. Então, vamos lá. O Dalai Lama diz uma coisa que eu acho muito interessante. É muito fácil você ser um budista no alto de uma montanha no Tibete, isolado do resto do mundo. Agora, é muito difícil você ser um budista no meio das tentações e das ilusões mundanas. É isso que o Siddhartha está mostrando aqui pra gente nesse livro. O que é ser um budista no dia a dia, na vida real? Então, o Siddhartha vai fazer uma caminhada espiritual e ele vai encontrar várias coisas ao longo do caminho, da vida dele toda e ele vai questionar todas essas coisas. Então, ele vai questionar, por exemplo, o que é meditação, o que significa o jejum. E ele vai questionar dizendo o seguinte, o que pra alguns, o jejum e a meditação são o encontro com eles mesmos, para o Siddhartha, ele acha que isso seria uma fuga dele mesmo. Ele estaria fugindo da vida e fugindo dele próprio e não querendo encarar as vicissitudes e as adversidades do dia a dia. Isso, pra ele, não é o caminho pra cessar o sofrimento. Não é o caminho da iluminação. Para ele, Siddhartha. Siddhartha do livro do Herman Hesse. E esse livro, gente, é muito poético. Tem passagens maravilhosas. Tem uma passagem aqui em que o Siddhartha trabalha com um barqueiro, que leva as pessoas de um lado pro outro do rio, de uma margem a outra. E é um pessoal muito simples e o Siddhartha diz que aprendia dele. Ele fala assim, antes de mais nada, aperfeiçoava-se na arte de escutar, de prestar atenção, com o coração quieto, com a alma receptiva, aberta, sem paixão, sem desejo, sem preconceito e sem opinião. A gente devia escrever essa frase e andar com ela no bolso, andar com ela pregada na testa pra toda vez que olhar no espelho ler, né? A gente devia praticar essas coisas, mas nós somos seres humanos, né? Então, a gente tem que aprender todos os dias um pouquinho, né? E isso que está escrito aqui é muito difícil, né? Escutar já é um exercício difícil. E escutar sem paixão, sem preconceito, sem opinião e sem comentários, né? Tem uma outra passagem aqui que eu queria ler pra vocês. Ele conclui, né? Sei amar uma pedra, ó Govinda, Govinda é o amigo dele, né? E também uma árvore ou um pedacinho de sua casca. São coisas e coisas podem ser amadas, mas não posso amar palavras, por isso não me servem as doutrinas. Não tenho nem dureza, nem maciez, não tem cores, nem arestas, nem cheiro, nem sabor. Não tem nada a não ser palavras. Talvez seja esta a razão porque não encontres a paz, o excesso de palavras. Bom, e aí a conclusão grande do Siddhartha aqui é que o amor é egoísta, né? O amor que você sente por uma outra pessoa ou por uma coisa é egoísta que o grande lance da vida é a compaixão e aí você consegue deveria conseguir sentir compaixão por tudo, né? Por tudo o que existe sem distinção e sem grau de hierarquia. Bom, dito isso, esses foram os seis livros, né? Que eu gostaria de ter indicado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Super obrigada pela paciência de vocês que chegaram até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês que a gente consegue falar de uma religião e de uma doutrina sem preconceito, sem medo de ser feliz e sem medo de apreciar uma obra literária que tenha como conteúdo principal uma doutrina de uma religião e que essa própria obra questiona essa doutrina de uma maneira positiva, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram deem um like. Se não são inscritos aproveitem para se inscrever e é claro boa semana para vocês.